Em minha oração, Senhor, hoje eu não vou pedir, só quero agradecer, eu te agradeço por tudo, por me aliviar a dor, e me ajudar a seguir, e me fazer crescer, e abrir meus olhos pro mundo, por cada dia, por cada vez que eu me refaço, todo o conchego de um abraço, e uma palavra de carinho, por cada sonho, que se tornou realidade, que eu venho mostrar cada verdade, por estar sempre em meu caminho, por tanta luz, por tanto amor, tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor, por tanta força, por toda paz que eu dou, por minha família, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Por cada dia, por cada vez que eu me refaço, quando eu chego de um abraço, e uma palavra de carinho, por cada sonho, que se tornou realidade, por me mostrar cada verdade, por estar sempre em meu caminho, por tanta luz, por tanto amor, tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor, por tanta força, por cada passo que eu dou, por minha família, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Por tanta luz, por tanto amor, tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor, por tanta força, por cada passo que eu dou, por toda força, por toda a vida, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor.